Toda a força e durabilidade das antigas lavadoras de madeira, você encontra na lavadora Miller Plus, com grande eficiência para lavar até 4,5 kg de roupa seca. A entrada de água é manual, e a mangueira pode ser instalada diretamente numa torneira com capacidade máxima de água na cuba de 40 litros, para lavar até 4,5 kg de roupas secas. Observe o nível máximo indicado no agitador. Para ligá-la, a lavadora possui um timer com três programas que você escolhe de acordo com o tipo de roupa que deseja lavar. O painel indica o tempo de duração de cada ciclo e desliga automaticamente no final da lavagem. Seu sistema de lavagem por agitação, mais conhecido como zig-zag, é responsável pela grande eficiência na lavagem das roupas muito sujas. As aletas internas auxiliam nesta limpeza. Possui um prático agitador com quatro pás que proporciona uma lavagem mais rápida e homogênea. Sua peneira para pequenos objetos impede que moedas e botões sejam escoados junto com a água. A Plus possui uma tampa transparente, que permite visualizar a lavagem das roupas. No final da lavagem, a mangueira de escoamento da água deve ser baixada e colocada num ralo, no tanque ou também num balde para reaproveitamento da água. Seu agitador não precisa ser tirado para limpar. É só jogar um pouco de água limpa no final do uso da máquina. A lavadora oferece uma grade de proteção de acordo com as normas de segurança do Inmetro. A Plus possui classificação A pelo Inmetro e selo Procel, de produto que consome menos energia, comprovando seu desempenho superior. Lavadora Miller Plus. Uma lavadora para a vida toda.